Deu jogo bom aí? Foi bom jogo, muito bom jogo, jogo bastante disputado, com alternância de placar, você vai ver. Ainda no primeiro tempo, o Beto é puxado pela camisa, pelo time, cai dentro da área, pênalti, o Túlio vai lá. Com categoria ele faz Botafogo 2 a 0. Olha aí, velho. Logo mais o placar eletrônico, o Fernandinho com tudo isso de novo, hein? Mais alguma coisa. Muito mais. A reação do Vasco no segundo tempo aí, Faustão. O Nilson, lançado livre pela esquerda, tem tempo para escolher o canto e faz 2 a 1. Agora um gol de empate do Vasco, é. Falta, Assis bate, o goleiro Wagner não segura e o Luizinho deixa tudo igual. Vasco 2, Botafogo 2. Mas o Botafogo consegue a vitória, consegue a vitória no final, o Botafogo. Túlio ganha a jogada e solta uma bomba, olha só. Tá aí, ó. Ai, meu Deus. Final de jogo, Botafogo 3, Vasco 2. 3 a 2, Botafogo do Carbos Augusto Montenegro. Agora já é o paulista, hein? Corinthians e Juventus do Pacaembu. Camilo dá uma butinada feia no corintiano Leandro e é expulso. Butinada. Segundo tempo agora, o Marcelinho recebe lançamento de Edmundo, faz o décimo terceiro gol no Paulistão. 1 a 0, Corinthians. Uma briga boa com o Luizão, hein? Briga boa, é, briga boa. Depois da pressão, o Marcelinho Carioca retribui o presente para Edmundo, que se livra dos zagueiros e marca. Olha o animal aí, Corinthians 2 a 0. Tem o Edmundo no Coringão, sempre fazendo um golzinho. É verdade. Agora o Robson lançando para o Tupanzinho, que dribla o goleiro César Fernandes e faz 3 a 0, Corinthians. Esse jogo foi difícil para o Corinthians no primeiro tempo. Segundo tempo é que saímos gols. Finalzinho, Juventus diminui. Fernando Diniz Cruz e Raul Dinei de cabeça marca seu sétimo gol no campeonato final. Corinthians 3, Juventus 1. Sabe o Verdão Mike Tyson, conhece? Verdão Mike Tyson agora, hein? Olha aí. Palmeiras ganhou mais uma de goleada. Desta vez a vítima foi o Santos. Olha, Rivaldo 1 a 0 depois do cruzamento de Milha. Lá na Vila Belmir, hein, Faustão? Porra, golear o Santa Série do Santos ficou sem 8, né? Diz Alminha batendo a falta o zagueiro Kleber, marcando o segundo gol do Invicto Palmeiras. Porra, bicho. Tudo de goleada agora. Terceiro do Palmeiras, olha aí. Também de cabeça, outra vez, o Kleber aproveitando o cruzamento do Júnior. Que loucura, hein? Porra, até o Kleber foi lá pra frente e mandou dele. 3 a 0 no placar. Placar do primeiro tempo. Segundo tempo é demais. Continua o Calvário Santista aí, ó. Diz Alminha faz boa jogada. Capu, manda pra dentro. 4 a 0. Para por aí, meu. Sou Santista, para aí. Ah, você é Santista? É, pô. Olha o quinto aí, ó. O louco. O quinto foi de pênalti. Diz Alminha sofreu a falta. Ele mesmo cobrou com uma categoria impressionante. 5 a 0, Palmeiras. Nossa senhora. Tá bom 5 a 0 ou não? Nunca tomou de 5 o Santos aí. Mais um 6 a 0. Palmeiras não para, não. Faustão passando... Ah, o Faustão não. Luizão passando fácil por Gustavo e cruzando por Rivaldo fechar a goleada. 6 a 0. Faustão não passa fácil por nada, meu. Que coisa, hein? O Palmeiras conquistou, Fausto, o título do primeiro turno do Campeonato Paulista. Se venceu, o segundo será o campeão Paulista de 96. Caso não ganhe, o título será decidido num quadrangular. A portuguesa...